Gente, olha a juba que eu tô hoje! Vocês gostaram? Adorei, mano! Gente, hoje é um vídeo muito especial, é para o desafio da Amelius. Para quem não sabe, a Amelius é uma empresa que devolve parte do seu dinheiro cada vez que você faz uma compra online nas maiores empresas do Brasil, tá? E nesse mês de novembro, tem algo mais especial. Para toda compra que for feita na Beleza na Web, você recebe 20% do seu dinheiro de volta. Então vai lá, checa, se inscreve na Amelius e compra através deles, tá bom? Bom, o desafio é de culinária. Perfeito, né, gente? Eu adoro cozinhar e adoro inventar receitas. Só que a Amelius mandou um roteiro, gente, que a gente tem que seguir. Então vamos lá, o roteiro é o seguinte. Imagina você estar lá no seu sofá, horrorosa, cansada, toda de pijama, pronta para assistir aquela série de TV que você ama. E de repente você ouve um... E aí, gente, você abre a porta? Tem vários amigos lá. Chegaram na hora do jantar e você tem 30 minutos para fazer um jantar para eles. E aí, vocês topam fazer esse desafio comigo? Então vamos lá. Manda bala, produção. Olha, eu tô super cansada. Passei o dia inteiro limpa na casa porque amanhã a gente tem visita. A Jussara, a família toda vai já estar aqui. Amanhã é muito legal. Só que hoje eu quero descansar. Então vocês vão para o quadro de vocês. Me deixa aqui em paz para assistir televisão, viu? Não quero um barulho, hein? É a meia-noite, vou aqui descansar. Tchau, tchau. Tchau. Olha, Thomas, Jax, eu tô... Ai, só... Ai, só... Ai, só... Ai, só tá vendo o teu bota. Tá vendo o meu bota? Tá vendo o meu bota? Vocês abrem a porta para a Jussara, invita qualquer coisa. Eu tenho que suprimicar você pelas portas do fundo e eu volto daqui a pouco, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Cadê a mamãe? Cadê? Olha a Javé. Oi, Thomas. Tudo bem? Mamãe, tudo bem? Tem sobremesa, tem bolo. Gente, senta, quer um vinho? Ah, sim, então, obrigada. A gente trouxe o vinho, Jéssica, também. A gente pode sobremesa. Austrália, gente. E jama no supermercado, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, eu vim de pijama, porque eu acabei de comprar, a gente tava no shopping, foi uma liquidação de pijama, sabe? Mas peraí, é até sobre pijama? Peraí, vou pra cozinha, cozinha, ó, gente. Tchau, 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 tchau. Que não seja aquele que se desmanche fácil, tá bom? Dois tomates, coentro, uma cebola, três pimentões, um de cada cor, tá? Gente, esse amarelo, olha a perfeição. Então tá com pena de cortar. Duas bananas, hum, segredo. Três dentes de alho, uma colher de chá de canela em pó, 270 ml de leite de coco e pimenta seca, né? Mas se você não gosta de pimenta, não usa, se você quiser usar pimenta fresca, melhor ainda. Então pronto, vamos lá. Primeira coisa, vamos pôr sal no salmão, tá? Também sal a gosto. Se você não pôs o suficiente aqui, você pode pôr depois, não tem problema. Agora vamos cortar os ingredientes. Agora nós vamos cortar tudo picadinho, em pedacinhos bem pequenos, tá? Quadradinhos. Gente, eu achei meus pimentões muito grandes. Se o seu pimentão for pequeno, perfeito. Se for grande que nem o meu, tem que ser menos, tá, gente? Aqui nós vamos começar a pôr na panela. Esquenta com óleo de oliva ou óleo de coco, tá? Se você tiver. E eu só vou usar esse tanto aqui de coentro, pra não exagerar, né? Porque coentro tem um sabor bem forte. Aí eu vou colocar a cebola. E os pimentões, tudo ao mesmo tempo. Bom, quando começar a querer ficar douradinho, a gente coloca todo o alho lá. Então, vocês estão vendo, quando chegar nesse ponto, a cebola tá querendo ficar dourada, tá um pouco transparente, a gente vai colocar o tomate. Vamos mexer mais um pouco. E também vamos colocar a canela. Bom, depois de um minuto, com o tomate e a canela, nós vamos acrescentar o leite de coco. O que a gente tá fazendo? A gente tá, na verdade, preparando o molho inteiro primeiro, pra depois colocar o peixe, o salmão, tá, gente? E agora eu vou deixar aí dar uma fervurinha baixa, por mais ou menos um minuto. Bom, depois de um minuto, eu vou acrescentar a pimenta, tá? Eu gosto bem apimentado aqui em casa. Eu vou misturar. E pronto! Agora eu vou acrescentar os últimos ingredientes. Vou colocar, gente, o peixe, cada pedaço, assim. Como vocês sabem, o peixe cozinha muito rápido, é cinco minutos. Então, eu não vou mexer mais. A banana também não pode mexer. Tenta colocar, distribuindo ela na panela completa, pra que não fique uns lugares sem o gosto da banana. Esse aroma da banana com leite de coco, nesse salmão, gente, dá um gosto tão exótico e até muito requintado. Então, se você quiser impressionar seus amigos, tá aqui um prato que demora 20 minutos pra fazer. E você vai ficar muito bem na fita com seus amigos, tá? Por último, eu faço assim. Eu jogo o coentro por cima. Eu tô achando que ele tá um pouco grosso, molho, então eu vou pôr um pouquinho d'água. Então, eu vou pôr meio copo de água, tá, dentro dele. Não vou mexer, porque ele vai se ajustar. Só, você pode dar uma arrumada na panela, assim. Agora, é o seguinte. Eu vou cobrir e vai cozinhar por cinco minutos e o peixe está pronto. O peixe está pronto. Já recebi, alojou pelo cheiro. Olha, gente. Ai, que delícia. E o melhor jeito de comer esse peixe é com arroz. Então, nós vamos agora sentar e vamos se deliciar no meu prato que eu inventei. E aí, o que você acha, Ju? Você gosta mais disso ou do pijama? Gente, quem tá amigo do chefe não precisa cozinhar. Você tinha que ter chegado aqui mais cedo, rei. Pois é, né? Poxa, vida. Mas eu vou tentar dar uma ajudinha aqui pra você. Hoje é seu dia, né? Te desfrutar da minha comida. É verdade. Tá uma delícia, viu? Nossa. Opa! O cheiro é muito bom mesmo. Bom, gente. A mesa tá pronta. Olha aí. Todo mundo pronto. Vamos fazer um cheers. Ainda não sei se eles gostaram, porque ninguém comeu a minha. Tá bom. Tá com cara tudo. Então, vamos agradecer a Deus agora, né? Pelo alimento e nossa saúde. Obrigada, Senhor. Abençoa esse alimento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero saber do meu amigo chefe de cozinha. Uma delícia. Hum, combinação perfeita. Salmão e banana. Hein? Você é professor de culinária aqui, hein? Qual é o lugar que você dá aula de culinária? William Blue. Opa, tá vendo, gente? Tô bem na fita aqui com o meu peixe. Aí, Ju? Adorei, mamãe. Lulu! Hum. Tá gostoso? Não quer nem falar, né? É uma delícia. Tem um sabor, uma mistura de spice com a banana e o peixe. Muito bom. Muito bom. Aí, pessoal, fui aprovada, viu? Dele. Bom, eles aprovaram. Agora só faltam vocês aí aprovarem pra mim, né? Se vocês gostaram dessa receita, desse vídeo, não esqueçam de colocar um joinha. Se inscrevam no meu canal, porque tem prêmios pra vocês. Semana que vem eu anuncio tudo. E não se esqueçam de votar em mim. O link tá aí embaixo. Votem pra que eu possa ir pra próxima fase, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Eu vim com minha produção inteira. Minha produção sou eu, minha bolsa e o Selfie Pau. O Pau Selfie.